Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, não é para... não sei por que você está se sentindo incomodada Por quê? Não sei Qual que é o seu nome? Você lembra, pode falar seu nome, você lembra? Luciane Luciane, legal Tá bom A gente já conversa, tá? Estamos um pouco incomodadas, né? Eu tenho aqui com vocês o pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Olha só que legal Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Calma que é só um... Nossa, cadê todo mundo? Isso é isso, André Ai, ai, ai Tchau 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 Luciane A gente tem duas opções aqui Eu estou com o pó na minha mão Ou você prefere dormir Ou você quer ficar conversando comigo? O pó? Eu estou sem respirar Só que eu não consigo fazer você dormir Abre a mão para mim Abre a mão, pode abrir Pode abrir a mão Abre a mão assim, ó Eu jogo o pó na sua mão Está aqui, ó, na sua mão Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica Se não é só você jogar o pó no rosto que você dorme Com uma salva de palmas Com uma salva de palmas Três, dois, um, olhos abertos O que? O que foi? Não, eu que pergunto O que foi? O que aconteceu? Nada? Nada? Você começou a dançar aqui Começou a tocar a música Começou a dançar? É, aqui, ó Show de hipnose Show de dança É Tudo bem? Tudo bem? Tá bom Senta aí, tá? Deu uma atrapalhadinha Deu uma atrapalhadinha Deu uma atrapalhadinha Deu uma atrapalhadinha Atrapalha, né? Atrapalha o show Às vezes a gente está falando, né? A gente está conversando com as pessoas E tem pessoas que sentem aquela vontade enorme de dançar Isso é normal no nosso show Mas as pessoas às vezes querem dançar 3, 2, 1, olhos abertos Não sei O que foi? Não sei Toco a música, não está dançando A culpa é de DJ, então Deve ser Deve ser Parece que eu estou devido Vê se não dança mais Senta aí Pode ficar aí É, porque fica atrapalhando É Não tem jeito Pode voltar, trazer os amigos, familiares Para participar desse show maravilhoso Sempre que vocês quiserem voltar Será um prazer enorme Tê-los aqui conosco Certo? Não, não 3, 2, 1, olhos abertos Ai, meu pé, mamãe Próximo no piso Não, é Mas tu passa o piso no pé dele O que aconteceu? Eu Eu tomei o Não Não É Tudo bem, né? Toca a música, dá vontade de dançar Toca lá é incrível, né? É, dá vontade Mas é normal, gente As pessoas às vezes Vem num show de hipnose Têm vontade de dançar 3, 2, 1, olhos abertos É a vontade, né? Vem Todos vocês levantem Vamos tirar uma foto Para o nosso Instagram Vai para o nosso Facebook também Show magicamente O cheiro fica cada vez pior Vamos lá Vem ficar junto Aqui, ó Espera aí Vamos aqui Aí, junta todo mundo aí Vai junto, vai junto Vai juntar Aí, ó Deu? Eu aí Junta mais Aí, aí Caraca, velho Vai Vem fazendo a foto aqui, ó Tem que aparecer na foto Todo mundo aí? Ó 1 2 3 Sorria Aê Bora acertar Senta e sente novamente E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 3, 2, 1 Turma 3, 2 am 4, 3, 3 2, 2